Música Doce é sentir em meu coração O rio de frente vai nascendo amor Doce é saber, não estou sozinha Sou uma parte de uma imensa vida Que generosa é luz em torno a mim E penso o dom do teu amor sem fim Música Doce é luz destes Graves belas paz Música Doce é luz Nossa irmã lua Nossa voz interna Com prontos, chalos e flores O fogo e o vento O ar a tua cruz Fonte de vida De tua criatura E penso o dom do teu amor sem fim Música 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 Obrigado.